Batalha Junkrat Batalha Junkrat Olusão é a dúvida principal Para sua segurança, fiquem em trás da barriga Só estou acelindo a minha programação Atenção 0 a 2 Batalha, falha Eu protegerei uns inocentes Atenção Cupada A 3 Batalha sem a Não possui forma Perfeito A 3 Batalha A justiça não vai se fazer sozinha Perfeito A 3 2 A 3 A 3 A 3 A 3 A 3 A 3 A 3 A 3 A 3 A 3 A 3 A 3 A 3 A 3 A 3 A 3 A 3 A 4 A 3 A 4 A 4 A 4 A 4 A 5 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Nasce um corpo, mas nunca a sua altura. Isso é tudo? Venha! Jogada da partida. Jogada da partida.